Existe no mar uma muralha feliz de quem ela avistar É a muralha das três doncelas que vive no fundo do mar Existe no mar uma muralha feliz de quem ela avistar É a muralha das três doncelas que vive no fundo do mar No fundo do mar tem areia, as águas do mar têm ciência Quem se vê perturbado neste mundo, peça a Deus que lhe dê paciência Quem se vê perturbado no mundo, peça a Deus que lhe dê paciência